Eu acho que é uma coisa, assim, muito importante, assim, uma coisa que não dá para acreditar, só acredita porque você passa que você lidar com isso, porque se você não lidasse com isso, você não acreditar, é muito bom você. Acreditar o resultado. É, você vê o resultado, é muito bom. Oi, Marinette, bom dia. Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, então a Luciana é de São Paulo, a Marinette, de onde que é mesmo, Marinette? Maranhão. Maranhão, qual a cidade mesmo? Imperatriz. Imperatriz, M.A., Maranhão. E a mamãe, como que está? Está bem, eu fiz massagem para ela ontem, mas eu percebi ela sentindo muito desconforto. Por menor que fosse o meu apalpar, ainda ela puxava o pé. Isso, então vai bem cautelosa, né? Vai, faça um trabalho. Qualquer região, qualquer região que eu apertava, ela puxava o pé. E ela puxava por qual motivo? Está dando eco a sua voz. Porque estava doendo. Que bom. Ela puxa o pé por causa doido. Que bom. Eu vejo com bons olhos isso. Eu também, mas aí não pude apertar muito, nem um pouquinho. Não tem problema. Só que o menorzinho, qualquer um dos dedos, nem o polegar, nem o indicador, que a força é menor, dependendo do dedo. Ela não aceitava, porque puxava o pé de dor. Que bom. Eu vejo isso com bons olhos. Eu também vejo com bons olhos. Porque ela tem... Depois eu perguntei para ela se ela estava se sentindo um pouquinho melhor. Eu desisti, né? Fiz só uma massagem relaxante. Aí ela disse, estou do mesmo jeito. Tá. Então, antes de você fazer a massagem na sua mãe, você vai ter que se preparar melhor. Cadê? Congelou a marinete? Não, eu estou em movimento. Tá. Então, antes de atender a sua mãe, já fica a dica para você, para a Luciana e para quem mais vai chegar e vai ver. Nós estamos gravando, tá? E para quem mais assistir, fica a dica. Se prepare melhor para o atendimento, tá? Mas como se preparar melhor? É justamente o que vocês estão fazendo aqui. Aqui é uma aula, tá bom? Aqui é uma aula. Então, como você se prepara? Se prepara aprendendo a técnica em si, né? Cadê o presente? Aprendendo a técnica, os pontos. Essa é uma parte. Aprender os pontos e aprender a calibrar a sua mão, né? A calibrar a mão. Ah, tá doendo? Pega bem delicadinho. Bem delicadinho. Bem delicadinho. Isso é uma parte do aprendizado. A outra parte do aprendizado é que você está tocando num campo sagrado da pessoa. O campo sagrado dela é o seu corpo. Por mais que ela seja sua mãe, fica a dica para todo mundo. Você precisa se preparar aqui dentro e pedir permissão aqui dentro para tocar no campo energético dela. Então, mentalmente, você mentaliza ela e pede licença para ela, mentalmente. Não é nem verbalmente. Você até pode pedir licença verbalmente para os seus clientes. Mas é importante você pedir licença aqui dentro. Fazer uma conversa daqui de dentro com o dentro dela. E aí você vai abrir canais que, de repente, estão bloqueados. Você conseguindo ter essa permissão dentro dela, o resultado, quando você vir para o pé, o resultado vai lá em cima. No cérebro da pessoa. E você já fez esse trabalho alguma vez, Marinette? Sim, porque eu tenho muito respeito. Eu sou espiritualista, eu sou messiânica. Eu tenho muito respeito ao mundo invisível, aos mentores espirituais. E eu acredito que eu preciso pedir permissão para tudo. Eu tenho três mantras. Existe um mantra que a gente tem que repetir ele todas as vezes que entra em ação, em qualquer atitude. Um abraço, um toque em algum modo, um toque em coisa. Porque tudo tem uma expressão que se criou. Então, o corpo físico é um templo do espírito. Então, é uma coisa muito preciosa. E eu sempre peço permissão, quando eu estou dando aula, que eu vou pegar na pessoa e eu peço permissão mentalmente. A pessoa não sabe. Ainda está preso. Mas eu vou continuar fazendo, vou repetir isso na dona Tereza. Isso. Então, quando você for fazer a massagem de novo no pé dela, De repente, para aquilo que você julga ser pouca pressão, para ela é muito. Então, pegue bem de levinho. Mas de levinho mesmo. Como se estivesse fazendo isso. Bem de levinho. Bem de levinho. Assim, dói. De repente, não dói. Aí sim, você vai avançando de pouquinho. Porque cada cliente é um cliente. A sensibilidade do pé da sua cliente, que no caso é a sua mãe, é um jeito. E outro detalhe. Não existe região dolorida. Existe um pé dolorido. Todo o espaço plantado dela dói. Não é só em região, determinado lugar. Como o senhor disse, caminho de lagarta, de lagartice. De minhoca. De minhoca. O menor possível. O menorzinho. Ainda não existe o espaço. Existe toda a expansão do pé. Isso. Mas eu vou devagarinho e vou fazer isso. Aí fica mais uma dica. Vem cá. Fecha o portão aí, nós. Vem cá. Vem cá. Helena. Helena. Vem aqui. Oi, desculpa. Fecha o seu áudio. Meu cachorro está atacando uma pessoa. Tá bom. Fecha o seu áudio para quem for ter assunto interno em casa. Fecha o seu áudio. Ah, tá. Desculpa. Aí a gente não ouve aqui. Mas depois você abre. Já estou aqui na reunião de novo. Isso. Então, fica a dica aí. Tem dois ou três vídeos no meu canal no YouTube que eu falo sobre a questão do perdão e da espiritualidade. Você já assistiu, Marinette? Já assisti várias vezes. Isso. Eu já conheço, eu conheço, desculpa o meu comentário, que quanto mais a gente ouve falar, mais ressuscita dentro da gente, né? Que a gente às vezes veja adormecido. Mas eu conheço esses detalhes que o senhor se expressa. Do perdão, de ir fazendo um trabalho psicológico na pessoa, naturalmente, sem ela nem perceber que a gente está fazendo esse trabalho. Eu faço muito isso nas aulas de relaxamentos que eu faço com os meus alunos. A gente tem um relaxamento de 15 minutos, que é de introspecção total no alto perdão, em desmembrar o corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional. Então, que eles são desmembrados. Nós não somos nosso corpo físico. Nós não somos as nossas emoções. Então, eu conheço esses detalhes um pouquinho. Não tão profundo como você, mas... A gente conhece um pouquinho. Você conhece um pouquinho, eu conheço mais um pouquinho. A gente vai juntando os nossos pouquinho. Aí dá um conhecimento maior. A gente vai dividindo os períodos. Onde a gente inclui os chakras e os meridianos, né? Que faz muito parte do corpo sutil. Tá bom. Deixa eu passar a palavra agora um pouquinho. Quem mais chegou aqui? A Rosana. Rosana, bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Então, dá um oi para a Jaqueline. Oi, Jaqueline, bom dia. Oi, Roberto. Oi para todos, bom dia. Tudo bem? Eu já te amo. Então, só lembrando, a Rosana é de São Paulo. A Jaqueline de qual cidade mesmo, Jaqueline? Parnaíba. Não entendi? Parnaíba. Ah, Parnaíba, isso. Parnaíba. Estado do Piauí. A Juliana. Oi, Juliana, bom dia. Oi, bom dia. Juliana, daqui de Sorocaba. A Helena. Helena, eu já dei um oi para ela. É do Rio de Janeiro. Ô, meu Deus, eu vou lembrar a sua cidade. Belfort Roxo. Embaixo da minha amiga ali, ó. Márcia. É que para vocês a ordem é diferente que dá aqui. Ah, está debaixo da Márcia. Agora deu certo. A Helena Minto, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E a Márcia. Oi, Márcia, bom dia. Está me ouvindo agora? Oi, bom dia. Opa, agora sim, beleza. A Márcia... Deixa eu anotar aqui você. Márcia Medeiros. Isso. Márcia, você fala de qual cidade? Delfort Roxo também. Ah, é? Que legal. Vocês são amigas? Muito. Ah, legal. Rio de Janeiro. Bacana. Tem aqui Ana Meire. Ana Meire, está ouvindo? Estou ouvindo. Eu não tenho o seu vídeo, só tenho o seu nome aqui na tela. Preciso acionar a sua câmera, se você quiser aparecer. De qual cidade você fala, Ana Meire? Agora sim. De qual cidade? Oi? Chapadinha, Maranhão. É Maranhão. Qual a cidade? Chapadinha. 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 Chapadinha, Maranhão. A Sandra Ometo está aqui com a... Oi, Sandra. Bom dia. Oi. Bom dia. Só está aparecendo a sua imagem do seu perfil. Você quer aparecer? Não. Deixa eu quieto. Eu não estou conseguindo, professor. É isso. Ah, tá. Dá uma olhadinha no seu celular aí, que tem algum lugarzinho para acionar a câmera. Ah, tá. A Sandra, eu sei que ela é daqui de Sorocaba, né, Sandra? Opa! Só fiel escudeira. Sandra é daqui de Sorocaba, ela é a minha aluna, é podóloga, né? E agora... Ana Meire, eu já falei com a Ana Meire? Tá. Bom dia. Ana Meire, tem só a imagem sua. Ah, tem duas Ana Meire aqui, ou dois perfis seu, Ana Meire? Eu acredito que é porque eu esteja tentando abrir no computador, não estou conseguindo. Estou com o celular que consegui. Ah, tá. Então, Ana Meire Silva Oliveira, é você. É porque eu estou tentando abrir aqui o Zoom no notebook, não estou conseguindo. Tá. Então, a Ana Meire Silva Oliveira é você. É isso? Foi eu. Então, tá bom. Bom, então vamos lá, tentar a gente aproveitar ao máximo a aula, mas vamos para as perguntas. Quem quer fazer pergunta? Eu queria falar um pouquinho. Diga, Luciana. Então, eu estou vendo a Marinete, ela falou uma coisa que eu achei interessante, é porque assim, eu me vejo assim, porque eu acho que... Porque antes, igual quando eu comecei, eu não me sentia muito segura, agora eu me sinto muito segura do que eu faço. Muito segura. Então, a primeira vez, segura. Isso, então fala... É que quando você fala muito juntinho, o seu segura soou insegura. Não, segura. Ah, então fala assim, eu me sinto... Porque antes... Eu me sinto segura. Isso, senão soa o in antes do segura. Tá. Foi o quê? Porque antes, a primeira vez que eu peguei assim, uma pessoa para dar massagem, eu peguei assim, coitada. Eu peguei com todas a... Com um ponto, muito assim, com muita pressão. Coitada da pessoa. Agora não, agora eu tenho um jeito, eu tenho pau dela. E assim, é muito bom, porque antes de começar qualquer meu trabalho, eu falo com Deus. Primeiramente, depende do que é... Depende da religião da pessoa, depende do que... Não quer dizer que a pessoa fala, pode... Pessoa espiritual pode falar com Deus, pode falar com quem ela ter devoção. Mas eu acho muito bonito, porque eu falo, Senhor, eu sou apenas seu instrumento. E é minhas mãos para me ajudar ao próximo. E assim é meu trabalho. E assim, quanto mais eu falo isso, mais eu me sinto mais segura. É muito bom, porque eu me sinto muito assim... Eu me sinto muito emocionada, assim, quando eu vejo o resultado. Quando eu vejo a alegria, um sorriso, um sorriso, um sorriso, um sorriso, um sorriso, um sorriso, um sorriso. É um alívio muito, muito grande. Eu acho muito, muito assim, muito legal. Eu gostei que a Marinete falou, eu gostei do que ela faz. Ela está no caminho certo também. Porque a gente faz isso e a gente vê resultado, né, professor? Sim, sim. Obrigada. Tá, jóia. Deixa eu só dar um bom dia para... Chegou uma colega nossa aqui, a Simone Souza. Oi, Simone. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Falei aqui, e aí? Tudo jóia. A Simone, ela é lá de Paranaíta, Mato Grosso, não é isso? Eu estou dizendo que na reunião. Eles vão. Isso, então tá bom. A Sandra vai aparecer. Deixa eu dar a palavra. Para quem quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu queria falar. Isso. Então diga, Helena. No começo também, como a Luciana falou, eu queria sentir que a pessoa estava sentindo o toque. Aí eu apertava mais para a pessoa sentir a dor. Ao extremo. Ai, meu Deus. A Márcia sabe disso. Então, depois a gente foi, eu fui aprendendo que tem que ser com calma, apertar, perguntar se a pessoa é suportável e a dor, se está dando para aguentar, se eu posso continuar pressionando. Aí quando a pessoa fala, ah, está doendo muito, eu solto um pouquinho. Aí depois eu continuo, né? Naquele ponto, para até alívio da pessoa. Às vezes a pessoa não aguenta muito, aí eu paro e vou para outra região, depois eu volto. Legal. Deixa eu anotar a sua questão aqui. Vou anotar aqui. Eu quero fazer um comentário interessante, porque quando você faz uma conexão muito profunda com o seu cliente ou o seu paciente, o corpo dele fala com o seu corpo. Então, não há necessidade que ele diga que está doendo. O seu próprio toque vai dizer que ali tem alguma coisa desarmoniosa. Porque os corpos dos humanos são um só. Então, eles se falam. Nós somos um em todos. Então, quando você toca com espiritualidade, a alma dos dois corpos se comunica, sem existir dor, expressão facial e nem temido. Existe só o seu conhecimento através do seu toque. Naquela região você sente que ali tem uma coisa desconfortável. É muito profundo isso. Mas é real. Isso. Isso que a Marinette nos traz é um... Para eu conseguir isso com o cliente, eu tenho que estar numa conexão muito intensa. Tem que estar muito intenso. A gente precisa ser uno, ser um só. Eu, pela minha pequenez, eu me reconheço que eu sou pequeno. Eu ainda não consegui fazer esta junção. Eu, terapeuta e o cliente. Porque eu ainda não sou, eu não estou lá, sabe? Um dia, isso tudo vai ser muito natural em nossas vidas. Como seres que estamos aí por esse universo. Então, isso que a Marinette falou é muito profundo. É muito, muito, muito profundo. Isso aí até faz parte... Quem já ouviu o que eu falei aqui alguma vez? Eu ainda quero fazer um curso mais aprofundado sobre essas coisinhas. Quem já ouviu falar sobre isso? Pessoa, eu tenho esse mesmo convite que a Marinette. Eu também sinto da mesma forma. Eu também vejo a mesma coisa que a Marinette. Eu faço, às vezes, as pessoas sem nada. Eu olho e pergunto para a pessoa. Você está sentindo alguma coisa? Você tem algum tipo de problema aqui? A pessoa fala assim. Ela não está tendo expressão, não está tendo dor, não está tendo nada. É o que a Marinette acabou de dizer. É um pouco bem da espiritualidade. Isso. Então, isso é conexão. Às vezes, conversando com o cliente, a gente... Quando a gente se prepara... Lembra que eu falei com a Marinette? Quando a gente conversou, quando você se prepara, pensa no cliente, imagina o cliente retornando. A gente já cria uma conexão. E isso facilita o nosso trabalho. Mas isso é um assunto bem avançado. É um assunto bem avançado. Mexe com questões de espiritualidade. Mexe com crenças. E a gente tem que ter muita delicadeza para lidar com isso. Porque aquilo que eu creio, de repente o outro não crê. E a gente não quer entrar no campo da religiosidade. Então, é um assunto... Eu já vou falar, Luciano, um instante só. É um assunto para a gente abrir uma sala. Uma sala igual a essa. Mas é um assunto para quem entrar saber que o assunto vai ser esse. De repente, nem todos que estão aqui querem participar desse assunto. De repente, nem todos que estão aqui compartilham do mesmo pensamento. Então, a gente precisa respeitar o outro nas suas crenças. Então, quando a gente abrir uma aula sobre esse assunto, aí a gente fala tudo o que vier à mente. Porque quem está na sala veio para ouvir. Tá bom? Por isso que é um assunto delicado. A gente tem que pisar em ovos para falar sobre isso. Tudo bem? Muito, professor. Isso é muito delicado. A Luciana levantou o dedinho. Diga, Luciana. Então, deixa eu te falar. Eu não sei se é inconsciente, mas achei interessante o que ela falou. Mas eu não sei se é inconsciente, mas é uma coisa assim que eu percebo. Quando eu estou fazendo a massagem, eu vejo, eu já sinto o ponto pelo toque. Eu sinto assim, tipo um cristalzinho, sabe? Algumas coisas. Quando vai aliviando, eu percebo que aquele cristal vai se... Dissolvendo? Dissolvendo. Então, assim que eu, pelo tato, pelo toque, assim, que eu sinto que a pessoa vai melhorando. Mesmo assim, eu pergunto com segurança. Eu estou no caminho, certo? Está certo. É isso aí. Quem gostaria de falar alguma coisinha que ainda não falou? A Helena está louca para falar. Diga, Helena. Ninguém falou. Fala você. Ih, congelou tudo agora. Oi, pessoal. Congelou tudo aqui para mim. Ontem eu fiz a primeira... O meu sinal tinha congelado. Então, eu vou precisar que você repita, que eu não entendi nada que você falou. Eu estou falando que eu queria falar. Já que ninguém vai falar, eu quero falar. Então, diga. Ontem eu fiz o meu primeiro cliente pelo telefone. Ah, que bacana. Ela não estava com internet. Aí eu liguei para ela. E fui passando os pontos necessários para ela se autoreflexoterapia nela, né? Não é uma massagem. Nos pontos que eu já estava atendendo ela. Aquela moça com problemas no útero. Aí eu dei, expliquei aonde, qual a região que ela tinha que apalpar, que tinha que pressionar. Se estivesse doendo, que ela ia apertar e aguardar a dor diminuir. E ficar apalpando, apalpando. Ela falou que se sentiu melhor depois que fez. E hoje eu ainda vou tentar entrar em contato com as outras para poder também passar a tentar continuar o tratamento, enquanto a gente não pode estar em contato com a pessoa. Isso, parabéns. Então, esse trabalho da terapia online, que a Helena já começou a fazer, é um trabalho que todas vocês podem fazer. Do jeito que a gente está aqui. Estou com um recadinho aqui, que a nossa live vai acabar daqui a 10 minutos. Assim que ela finalizar, eu inicio uma outra na sequência. Então, o ideal é fazer assim com vídeo, né? Com vídeo. A Márcia daqui a pouco, a Marcinha fala. Então, você, com vídeo, você pede para o seu cliente, aperta mais aqui, aperta mais lá, tal. Tá, dói, segura um pouquinho, vai fazendo todo aquele passo a passo. Eu tenho várias aulas que eu já fiz assim. Peguem como modelo, assim vocês têm como atender o cliente em qualquer lugar desse mundo. Tendo internet, e você sabendo se comunicar com ele ou com ela, né? Eu só sei falar português, mas se você sabe falar outras línguas, você fala com qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo. Faz a terapia e, ó, recebe pelo serviço. Entendeu? De repente, faz uma cortesia para alguém. Ah, gostou? Ah, quero fazer de novo. A segunda tem que cair uma moedinha para mim. Aí você começa a cobrar. Aí você nem precisa sair da sua casa para trabalhar nesses tempos agora. Tá bem? A Márcia quer falar? Márcia, pode falar, Márcia. Sim. O que eu gostaria de saber é o seguinte. No caso dessa atendimento online, a pessoa... Quando nós já fizemos a primeira post, então, nós, algumas pessoas, inclusive eu, tive algumas dificuldades de fazer a participação correta. Foi preciso que o professor não viesse várias vezes e nos mostrasse qual é o modo correto de se fazer. A gente não... A pergunta é... A gente não corre o risco de... Da pessoa... A gente mostrar, falar para a professora como se faz, mas a pessoa não fazer corretamente e, consequentemente, aquilo não dá o resultado esperado? Então, é um assunto bastante interessante que dá para a gente fazer uma aula só disso. ensinar vocês a fazer terapia online. E fazer isso tem que mostrar o pé, né? Deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Vamos ver se o fio vai deixar eu me afastar um pouquinho. Vamos ver. Acho que vai dar. Então, você vai... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a câmera, né? E você vai ter que pegar no seu pé... Opa, cadê meu pé? Aperta aqui. Ó, pede para o seu cliente. Tá vendo meu pé? Aperta mais para cá. Aperta mais para lá. Aperta aqui. Dói aqui? Dói. Então, segura um pouquinho. Essa dor vai passar. Aí você fala, essa região aqui, ó. Essa região aqui, né? No caso, é da sua cervical alta. Esse ponto da coluna. Tá? Se você tem o mapa... Deixa eu virar aqui para mostrar o mapa. Tá vendo o mapa lá em cima? Tá vendo? Se você tem o mapa, você fala, ó. Esse ponto é desse local. Aí você comenta. Aí você começa a fazer reflexoterapia. Esse ponto que dói... Um exemplo. Vou fazer aqui, ó. Esse ponto que dói é na sua cervical alta. Cervical alta é aqui atrás do pescoço. Onde dá muita tensão. Aí você pergunta para a pessoa. Você tem muita dor aqui em cima? Com certeza a pessoa vai falar que tem. Lembra do pá daqui, pá de lá? Você fala e espera a pessoa responder. Ah, eu tenho muita dor aqui em cima. Ah, tá. Então, tudo isso, geralmente, se você não se machucou com nada, é uma tensão nervosa, é uma tensão nervosa, alguma coisa que causou tudo isso. Você vai comentar, essa dor não radia para o ombro? E radia. Então, o ombro seu é nessa região aqui, ó. Aí você pede para ela, aperta um pouquinho aqui. Nossa, como que dói. Estão falando, essa aqui é a parte do seu ombro. Então, você vai colocando na cabeça do seu cliente essas verdades. E aí ele vai se convencendo disso. Aí daqui a pouco, daí uma meia hora do tratamento, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você pergunta, como que você está agora? Sente seu corpo? Aliviou um pouquinho sua dor? O cliente vai falar, nossa, aliviou um pouquinho minha dor. Ou seja, com isso, você traz o cliente para a sua mão. Ele fala, poxa, essa moça aí, ou esse rapaz, ele sabe o que está fazendo. Ele está me mandando mexer no meu pé, eu massageei o meu pé e a minha dor vai embora. Isso é fantástico. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela se torna seu fã, é ela que é a minha terapeuta, o que ela pedir para mim fazer, eu faço. E aí tudo facilita. Então, a gente pode fazer uma aula bem explicada sobre tudo isso. Tá bem? Quem mais quer falar alguma coisinha? A Sandra está só observando. E a cortina atrás dela está para lá e para cá, para lá e para cá a cortina atrás dela. Diga, Sandra. Eu gostei do que a Helena falou. Muito interessante. É. É. Eu sou do naipe da Helena. Tudo na parte da espiritualidade ajuda muito. Mas não pode misturar, né? Isso. Não pode misturar. Então, a gente precisa ter um time certo, um momento certo para tratar sobre esse assunto com o nosso cliente. Eu digo que esse trabalho da espiritualidade é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Ou se não, sabe aquelas raspas de chocolate que ficam em cima do bolo? Aquelas... Ah, cara da Simone. Aquelas raspas de chocolate 70% cacau. É tudo de bom. Ah, gostaram, né? Essa é a melhor parte do bolo. Mas sabe o que acontece, professor? Todas elas têm, mas elas têm medo de falar. Então, elas não têm conhecimento, elas têm medo. Mas eu tenho certeza que todas, todas delas já sentiram algo, já sentiram alguma coisa, mas elas ficaram com medo de falar. Porque para elas é uma coisa, como que eu posso falar assim? É uma experiência nova. Então, elas vão ter medo. Elas vão ter em cima daquilo que o senhor ensinou. Mas todas elas já sentiram algo, todas elas já sentiram uma energia, todas elas já sentiram alguma coisa que elas tiveram medo de falar. Elas só podem falar com conhecimento de causa, senão elas têm medo. E você fica falando, olha o jeito que eu fico. É. Mas termo, né? Eu não é mesmo, para, né? Então, a gente trabalha muito com campo energético. Só que, ah, já que o campo energético, se eu trabalhar o campo energético, eu vou dar aquele up que a pessoa quer. Mas não dá para colocar raspinha de chocolate em cima se o bolo não existe. Não é? Dá para pintar uma casa se a parede não está devidamente levantada? Só levantou a casa, não rebocou e já quer colocar tinta, vai ficar daquela cor, mas não vai ficar legal. Não vai dar certo, não vai ficar bom, né? O ideal é levantar a casa, levantar a parede, passar a massa, lixar, tirar a massa, para depois pintar. Então, essa parte mais da espiritualidade é um assunto lá na frente, para lidar com o nosso cliente. Se a gente for lidar com isso logo de início, o cliente se assusta e a gente vai mexer em coisas que não é da hora. Não dá para fazer acabamento se a obra não está pronta. Não dá. Se inverter, vocês vão quebrar a cara. Não dá, não façam isso. Vai dar ruim, não vai dar bom. Tudo bem? Está tudo sério, as numeradas, ó. Tudo sério. Está risada. Márcia? Então, na próxima aula vai ser a pergunta da Márcia, né? Não sei, vamos ver. É, vai ser a pergunta da Márcia. Isso. Vamos ver quem tiver aí. Tem que fazer essa videoaula para os clientes que está tudo certinho. Não sair do eixo. Ó, a nossa aula vai acabar daqui menos de um minuto. Assim que ela terminar, eu vou reiniciar uma outra e vou colocar o link nos grupos. Quem quiser participar é só entrar de novo, tá? Tá bem? Ok. Ok. Então, é isso. Tá? Aí eu vou aproveitar para tomar uma aguinha e aí eu volto já já. Tá bom? Obrigada. Então, vamos fazer assim. Antes que o sinal caia na nossa cara, vou dar um tchau para vocês aí e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou encerrar aqui e eu já volto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.